Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração vai em pedaços Foi vencido pelos laços dessa vida Foi a doença do meu pai Açoitado pelos lendo a paz Chora o peito, grita a alma Procurando paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Vem no pão e sou doer Ora se quiser se vou me levantar Sou o teu Deus É só não me clamar Sei que os sonhos se perderam o caminho Estás sozinho E tem a solidão Mas sou o Deus E o fone do meu Neste momento Vou abençoar você Vou abençoar você Eu vou abençoar você